Todo mundo vai cantar hoje aqui Rasta o fardo, meu filho Ô, sonfone, é aquele mesmo Só esses dois, né? Ai, pai, pai Bora, seu menino, dança agarradinho A partir de agora o negócio vai ficar sério, hein? Sério, sério, sério Alô, bachachão Ô, não dá culpa, não vai curar É, marriê Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão Passeia pelo São João, praiar a mais mil Pelo Zanosa, tirada de granadeira O nome dele é Santo Alvaldo e Tecum Eu, esse ano, vou-me embora pro sertão Passeia pelo São João, praiar a mais mil Pelo Zanosa, tirada de granadeira E a moçada do terreiro Só tá pouco, sem frio Com a menina, dá brincadeira Tomou em café, sempre na mesa A moreninha pra sempre com alegria Quando for, vou ter buchada com certeza No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se ama como estrela no azul do arrebor Paixão e queima como a luz do sol Ticlinilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil Nossa alegria é ver que você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você vai dar sua filha Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você vai dar sua filha Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou Essa pegadinha gostosa, vai Vai pra ele, Marinho Aí também é demais Chupa, meu povo É isso, eu só fodei Eita, meu Deus É hoje que só chega amanhã E olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu E olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê ele tinha que não ver o Cézéu? Tá de capirar o que se espalhou ali ao céu Ele mas tinha um assaltão dele pegou Cadê ele tinha que não ver o Cézéu? Ele mas tinha um assaltão dele pegou Cadê ele tinha que não ver o Cézéu? Do seu João, no caderninho, meu amor E olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Menina, olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Meima das pontas da salha do meu chapéu Meima das pontas da palha do meu chapéu Meima das pontas da palha do meu Quem amar mulher casada É um sofredor suspeito Digo isso pois tem uma Que mora aqui no meu pé Eu me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela E agora não tem mais jeito eu Obrigada, boa, boa Tchau, tchau, tchau Como é, David? Oi! Oi!